E hoje no Rio de Janeiro, mais um mutirão foi a caça ao mosquito Aedes aegypti. Um dos locais que mais recebem visitas na cidade, o Jardim Botânico intensificou a vigilância sobre possíveis locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti, nas áreas de visitação e também em prédios e pátios. Plantas que acumulam água e estão em áreas verdes não são o lugar preferido do mosquito para botar ovos, mas mesmo assim recebem larvicidas. Eles preferem os criadores artificiais, em áreas urbanas, como latas, caixa d'água, porque em áreas verdes, dentro das bromélias, há muitos competidores, outros mosquitos e também os predadores naturais. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, 80% dos focos do Aedes aegypti estão em domicílios. Desde dezembro do ano passado, mutirões da Prefeitura percorrem diversos locais da cidade para eliminar os pontos que podem acumular água, aplicar larvicidas e orientar os moradores. Nesta segunda-feira, foi a vez do centro e da zona sul receberem a visita dos agentes municipais de saúde. Os locais foram escolhidos com base em suspeitas de focos do mosquito, informadas pela própria população por meio de uma linha telefônica da Prefeitura. Os locais foram escolhidos com base em suspeitas de focos do mosquito.